Fala pessoal, beleza? Hoje estamos aqui para começar mais um vídeo Hoje o vídeo é um pouquinho diferente Hoje vamos falar de bicicleta Estamos aqui na garagem de casa E eu hoje Resolvi montar Essa bicicletinha aqui para mim É uma aro 24, pneu da frente está furado Mas tem dois pneus novinhos Adaptei dois paralamas de aro 29 Cortei ele E botei Vou ter que colar agora o pneu da frente Já comprei a colinha aqui Comprei agora na rua Essa colinha aqui É bem vagabunda Mas é o lugar onde eu estava passando Tinha, é o lugar que tinha e eu acabei comprando Qualquer coisa eu compro outra nova boa Vamos ver se eu consigo trocar esse guidão E a melhor parte é o seguinte Olha o que eu comprei hoje Eu comprei um motor, galera Para botar na bicicleta Olha aí Um kit completo Tanque de combustível Tudo Muito maneirinho A parte agora De instalar tudo isso aqui Isso aqui para mim é tudo novo Eu nunca vi isso Primeira vez Então vai ser um pouquinho complicado Eu vou ter que desmontar um pouquinho Vou ter que montar esse quebra-cabeça aí Então eu não vou filmar muito para vocês Mas depois eu vou filmar direitinho Quando já estiver completo Depois eu vou ligar Vamos começar agora a montar tudo isso aqui Aqui no lugar Vou colar o pneu primeiro Que enquanto eu estou montando O pneu já vai colando Tá? Então é isso aí Vamos montar esse projetinho Até daqui a pouco Então pessoal Eu consegui montar a bicicletinha Tá? Para funcionar Eita Está começando a ventar aqui Vai chover Olha o tempo Como é que está Está feio Acabei arrumando a varanda todinha aqui hoje Hoje eu gravei o vídeo Da moto Que será o próximo vídeo aqui do canal Tá? Das motos Como obter a gasolina pura Vai ser um vídeo bem interessante E vocês vão gostar Tá? Então é isso aí Vamos lá para a motinha Que eu vou para Vamos lá para a bicicletinha Motinha nada Acabei trocando o nome Então vamos lá Então Eu montei ela Botei para funcionar Eu vou ter que puxar ela aqui para cá Tá aí pessoal Aqui vocês tem uma visão melhorzinha dela Já botei tudo Tudo Ela já está andando Muito boa Estou amaciando o motor ainda Deve ter rodado já uns o que? Rodei uns Uns 30km ainda São 500km Para amaciar o motor Tá? Então como Olha só Como esse quadro aqui Ele é mais grosso do que aqui Ele não é todo fino Eu tive que fazer uma adaptação aqui Tá vendo? Eu tive que mandar soldar aqui Para eu chegar mais pertinho Para vocês verem Tá vendo? Mandei soldar aqui Aqui O cara fez o reforço E o motor ficou bem presinho Botei gasolina A mistura É recomendada Pelo Fabricante É 63ml A cada litro de gasolina Para amaciar Depois são 45 Se eu não me engano Tá? Mas eu botei 100ml Ele está fumaçando um pouquinho Mas é mais seguro Para mim não bater esse motor Tá? É o seguinte Cara, eu estou até com medo O tempo aqui está muito feio Já está trovejando E então é o seguinte Ele já está tomando uma montadinha Bonitinha Só que nós tivemos um problema Não sei se vocês perceberam aqui O carburador está aberto Eu estava andando com ela Normal Fazendo minha Minha voltinha Com ela E de repente Ela morreu Ela não é acostumada de morrer Tá? Então o que eu fiz? Eu parei para olhar E estava vazando muita gasolina Do carburador O que eu falei? Pô, a boia prendeu A boia prendeu embaixo E a boia O giclezinho Está jogando a gasolina direto O que eu fiz? Imediatamente apertei o botão Para soltar o gicle E não resolveu de nada Então, beleza Fechei a gasolina Ela continuou jogando Depois parou Beleza Fechei a gasolina Ela parou Liguei Ela pegou Show Fui com a gasolina Que tinha dentro do carburador Enquanto isso Eu abri o carburador de novo E vazou tudo de novo Falei Pô, tem alguma coisa errada E eu voltei para casa sim Eu abria Deixava encher um pouquinho Ficou fechado E ia embora Depois abri um pouquinho Para não ficar com falta Nem com excesso Entendeu? E vim até em casa Cheguei em casa Desmontei o carburador Fui ver Vou pegar a pecinha Para vocês que quebrou Então está aqui meus amigos Trouxe aqui a pecinha Para vocês verem Isso aqui é a boia de combustível Da matinha Do carburador Para quem não conhece Qual é a função Essa boia aqui Ela não precisa ter gasolina dentro Está vendo? Ela está cheia de gasolina Ela não pode ter gasolina Porque uma boia Ela tem que boiar Então ela não pode ter Nenhum líquido dentro Ela fica dentro do carburador Com Aqui em cima Tem um jiclezinho Vamos supor aqui Tem um jiclezinho Aí ela fica aqui Está embaixo Então está vazio Quando enche Essa boia tem que subir Porque ela vai começar a flutuar Beleza Então quando o carburador enche Aqui o jicle está aqui Ela empurra o jicle E o jicle fecha E para de entrar a gasolina Quando você está andando Com a motinha E está consumindo gasolina Ela vai descendo Então quando ela vai descendo O jiclezinho abre E a gasolina vai repondo Entendeu? Vai entrando a gasolina do tanque Para dentro da cubazinha Do carburador E nisso a moto vai andando Tá? Então como isso aqui Encheu de gasolina Ele não está flutuando Então ele não estava subindo Ele sempre estava no fundo Da cuba do carburador Então a gasolina Estava jogando direto E vazando a gasolina direto A moto acabava Afogando e morrendo Tá? Então eu Isso aqui cara É quase impossível De achar por aqui Tive que encomendar pela internet Foi um precinho de 10 reais Paguei mais 6 reais Foi não? Foi o que? Paguei mais 16 reais de frete Se eu não me engano Olha o tempo Como é que está Está ventando muito aqui Não sei se está afetando No som Tá? E paguei 16 reais Com a boiazinha e o frete Eu comprei ontem E me deram 9 dias a entrega Após a confirmação do pagamento Eu fiz o pagamento por telefone Mas pelo visto vai demorar mesmo Hoje é sexta-feira não caiu até agora Daqui a pouco vou dar uma olhada E deve cair só lá para segunda-feira Aí a partir de segunda-feira 9 dias Vai demorar um pouquinho Então eu já vou editar esse vídeo para vocês Já vou postar E quando a pecinha chegar Eu faço outro vídeo montando Na bicicletinha aí E a gente dando a volta Que eu nem consegui fazer vídeo Eu acho que para vocês Com ela ligada Então essa aqui é a pecinha É a boia do carburador Então é isso aí pessoal A bicicletinha eu montei Para me brincar mesmo É um hobbyzinho Eu sempre gostei de bicicleta Eu comecei na bicicleta Meu canal começou com jogos Depois do meu canal foi para bicicleta Depois do meu canal foi para carros Eu nunca gostei de moto Galera isso aqui Eu não gosto tá Eu acho maneirinho Quem tem Mas eu não gosto Eu acho muito perigoso Eu até sei andar Mas acho muito perigoso Meu irmão se amarra Ele tem Rafael tem Mas eu acabei optando por não ter Então é isso aí pessoal Um grande abraço Até o próximo vídeo Não se inscreva de se inscrever no canal E você também pode entrar em contato comigo Lá pelo Instagram Para comprar a nossa camiseta Da Matheus Garage Matheus.canto No meu Instagram Entra e segue lá Grande abraço Tchau tchau E até o próximo vídeo pessoal